Ao verter o soro, utilize uma tela para reter os grãos. Eles podem ser utilizados para a fabricação dos queijos. Depois que todo o excesso de soro tiver sido retirado, coloque um dessorador por cima de um escorredor e colete a coalhada. Confine a coalhada torcendo a parte superior da tela e comece a apertar a massa. Continue a apertar até a eliminação do excesso de soro contido na coalhada. E então, coloque a massa na forma do queijo e continue apertando, até que a coalhada fique bem seca e não esteja vazando o soro. Abra o dessorador e quebre a massa com a ponta dos dedos. Com a massa toda quebrada, acrescente mais coalhada, enchendo bem a forma. Volte a apertar com a mão para continuar a eliminar o soro. O dessorador deve ser novamente torcido na parte superior para auxiliar a expulsão do soro. Continue apertando a massa até que não saia mais soro. Agora, o dessorador pode ser retirado para acomodar somente a massa na forma do queijo, que já aceita ser manuseado sem quebrar. Repita a operação com o restante da massa. Depois de todos os queijos enformados, eles devem ser lavados com água. Vire os queijos e lave do outro lado. Para esta operação, deve ser utilizada água tratada, mas com o soro eliminado, para não alterar o sabor. Em seguida, deve ser espalhado sal grosso, para consumo humano, por cima do queijo. Não é necessário colocar uma camada muito espessa, mas ela deve cobrir toda a superfície do queijo. Mantenha o sal destilado do queijo por um período de seis horas, para que ele penetre bem. Passado o tempo, no início da noite, retire o sal. Ele pode ser reaproveitado. Vire o queijo e espalhe o sal do outro lado com uma camada da mesma espessura da colocada anteriormente. Agora, coloque o balde para coletar o pingo durante a noite. Neste período, o queijo libera o soro lentamente, que fica pingando no balde. Este soro, claro, que é liberado durante a noite, é o mais indicado para ser utilizado na fabricação do queijo. Mantenha o queijo salgando e a coleta do pingo por um período de 12 horas. E aí O queijo salgando e espalhe o sal. Eu quero ver, Tchau, tchau, tchau. E aí A E aí E aí